O que o Bolsonaro sabe é o seguinte, ele sabe que o problema dele chama-se povo brasileiro. Povo brasileiro. É por isso que ontem ele mandou várias medidas para dar dinheiro, sabe, aumentar o auxílio emergencial, que era uma reivindicação da oposição de 600 reais. Aumentar o Vale Gás, que foi uma coisa do deputado federal do PT, o Zaratini. É isso aí, Lula. Eu apresentei o projeto de lei do auxílio gás, depois apoiado pela bancada do PT, foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado e era para atender 24 milhões de famílias. O Bolsonaro restringiu para 5 milhões e meio. Isso com dinheiro em caixa. Nós vamos lutar para que todo mundo receba esse auxílio e que o povo brasileiro seja beneficiado por essa lei tão importante.